E voltamos com mais gameplay de Monochrome Mobius No vídeo passado a gente encontrou aquelas duas meninas Suspeitas até demais Aqui na cidade né Vamos continuar a história aqui pra ver o que vai dar Essas meninas provavelmente foram as responsáveis pelo desastre lá em Tokara né Muito suspeitas elas Vamos entrar aqui na nossa mansão E discutir sobre isso Provavelmente a história vai continuar aqui Quarto da Yuri Será que eu completei alguma missão aqui? Ah tá Não aqui só que eu vou ganhar se eu completar o próximo request né Não tem request Vamos continuar a história Lord Raikou e seus atendentes vieram ver você Nós? Tem certeza que ele não está aqui só pelo Mikazuchi? Mikazuchi não está aqui agora Ele foi pra algum lugar Lord Raikou deseja vir todos vocês Prefeririam esperar Mikazuchi voltar? Não, vai ser rude deixá-lo esperando Devemos pelo menos recebê-lo Muito bem, por favor me siga Muito bem, por favor me siga Mikazuchi não esteja aqui no momento Ih, Mikazuchi voltou Você de novo? Por que você fica voltando Raikou? Eu não fui bem claro com você Por favor, deixe o Lord Raikou falar primeiro Lord Mikazuchi É todo mundo Tá todo mundo aqui? Ótimo Eu tenho uma missão pra você E gostaria que você mantivesse ela estritamente confidencial, entendeu? Sim Mikazuchi Vocês vão para a Ashuara Me trazer um certo item para a capital O que? Ashuara? É de onde você vem, não é? Posso perguntar que item o senhor espera que a gente traga? Eu temo que eu não possa compartilhar muitos detalhes com você É suficiente dizer que o item é conhecido como um tesouro dos Ashuara Hum Por que você quer que a gente traga ele aqui? Mas você tem que ser tão barulhento assim? Além do mais, eu não tenho obrigação de responder essa pergunta Aonde em Ashuara você quer que a gente vá? Primeiro vá ver meu pai Azuma O vice-rei de Ashuara O vice-rei de Ashuara Ele sabe onde o tesouro está mantido Diga pra ele que essa ordem veio direta do Mikado Entendido Vamos visitar o vice-rei de Ashuara E obter o item E trazê-lo em segurança para a capital Vamos sair assim que pudermos Desculpe, Ostor, mas eu não vou com você dessa vez Não tenho intenção de voltar pra casa Você vai, Mikazuchi Alguém da linhagem de Ashuara é necessária pra essa tarefa Então por que você não vai? Você odeia sua família tanto assim? Não é isso Você está restringindo o seu próprio desenvolvimento Por ser tão chateado Com aquele acontecimento inconsequente Inconsequente? É isso que aquilo é pra você? Você só não consegue aceitar as coisas facilmente, não é, Raiko? Que seja Você ainda vai pra Ashuara Não, eu não vou E você não pode me forçar Ora O que é que deu em você, Mikazuchi? Se comporte, irmão Eu não estou pedindo pra que você vá Como Como Meu irmão Estou ordenando que você vá Como um dos oito pilares generais Maluco Não tenho mais nada pra dizer pra você Reporte de volta Quando tiver completado a tarefa Entendido Maluco Mikazuchi Não quer voltar? Ei, Mikazuchi Você não pode falar com o Pilar General desse jeito Mesmo que ele seja seu irmão Pilar isso, pilar aquilo Enfia esse pilar na sua bunda Se você gosta tanto dele Balançando esse título por aí Como se todo mundo ligasse Eita, mano Mikazuchi tá puto Você não parece você mesmo, Mikazuchi Eu não sei por que você odeia o seu irmão tanto assim E eu não tô nem aí Eu não vou nem perguntar Mas você vem com a gente E não porque Lord High comandou você Não porque ele disse Como um dos membros É porque ele disse Que um dos membros Da sua família Precisa estar apto Pra fazer a tarefa Por isso nós precisamos Depender de você É, Mikazuchi Você é discípulo do Jikotoma E vai Que participou de vários desafios Junto com a gente E mesmo que você seja Meio durão e assustador E tenha medo algumas vezes É bom ter você no time Vai ser uma longa jornada Sem você, quem é que eu vou encher o saco Pra me distrair do meu tédio É, vocês sentem isso Quando eu... Vocês realmente acham isso de mim? Sua cara tá vermelha, Mikazuchi Hum, você sabe que tipo de tesouro O seu irmão queria pegar? Hum, eu não sei É um presente dado à minha família Pelo Mikado Num passado muito distante Dizem que é um símbolo Do poder dos Ashiwara Isso parece misterioso Eu também tô curioso Quanto a isso Acho que eu não tenho escolha A não ser ir junto Esse é o Mikazuchi que eu conheço Aê, maluco O Mikazuchi tentando fazer cara de durão Ok The Chicago Pass Unlocked A gente desbloqueou um lugar Hum, será que vai ter novos requests Pra gente pegar? Cara, a gente desbloqueou um novo lugar Que a gente não tinha desbloqueado antes Interessante Será que é um lugar grande? Com uma exploração grande? Ou Ou será que é um tipo de... Ah Tem uma missão pra gente fazer aqui, galera Não tem tempo de completar Não tem tempo pra completar Hum, o marido da mulher saiu pra procurar por ervas Pra curar a doença dela Mas eu não vi nada sobre ele Hum, fica em... Fica em Omuchaco West Tá, não tem como pegar essa missão Então a gente vai só embora Vamos só sair do mapa E ver pra onde que é esse lugar Que o Mikazuchi precisa Precisa estar pra fazer a missão Da história Vamos vir aqui em Move Hum, não é pra cá Ah, é pra cá Hum, então provavelmente É, como que a gente vai passar por aqui? Vamos ter que sair da cidade? Vamos sair da cidade normal Pra gente ver o caminho Porque eu não conheço o caminho Que a gente vai, não Hum, parece que é pra cá, galera É pra lá pro lado É pro lado que eu não fui ainda Tem literalmente um lado Que a gente não foi ainda Que é o lado que a gente pode ir Provavelmente que tava fechado, né? O lado que a gente precisa ir Tava fechado, então a gente nunca foi Que é esse lado aqui É o lado pra família do Mikazuchi Tem um item escondido aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá Nada, 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 nada Um baúzinho, né? Esse cara é nível alto? Esses inimigos são nível alto? Eu não vou ficar lutando com todos os inimigos Que tem no mapa, não, galera Tem muito inimigo que é tipo Perda de tempo Mas aparentemente Esse lugar aqui é um lugar Nível alto, né? Vamos pegar item aqui Topazio Esse deve ser um lugar Do mesmo nível que a gente tá 37, 40 Vamos lutar com esse cara aqui Só tô curioso pra saber Que tipo de inimigo são esses aqui Vamos lá Vamos lá Lightning Mirage Hell Freeze Mais Mais Seal Holy Land Mais Beleza Eles são fracos Eles tomam Eles dão 700 Eles são fracos É o mesmo nível da gente Deu uma pequena travadinha ali Antes da batalha começar Ficou branco A tela ali Mas é Sei lá Algum bug Não vou editar nada não Tô nem aí Lily Lírios Não sei o que que isso dá Sune não sei o que Pio Isso deve ser aquele Aqui Ah isso aqui enche 80% do HP Beleza Isso é bom Pensei que fosse aqueles itens Que a gente pega Que a gente usa E ganha ponto Pra gente adicionar Nas habilidades Acho que eu não vou ficar Explorando esse mapa Muito não Vou pegar os baús Que tem pra pegar Mas não vou ficar Olhando tudo não galera Vamos vir pra cá Agora que a gente não Olha tem umas galinhas Azuis ali mano Azuis Ah tem um baú bem ali Foda-se Não vou pegar nada não Caramba mano A girafas e os bichos Daqueles trigam combate De longe em mim Tipo Não é É Não é natural não Tá ligado O combate que Triga Eu catei um tal de Bônios Alguma coisa O que que é isso Deixa eu ver Eu acho que Esse negócio que eu catei É um troço que dá ponto É esse aqui ó Bruta estranha Que aumenta o ponto Pronto Três pontinhos Essa girafa Deve ser meio fortinha né Acho que é pra cá A casa do Mikazuchi É pra essa direção aqui Deixa eu vir aqui Ai 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 Não tem nada aqui Pra gente pegar Maluco Os cachorros Vindo pra cima Igual louco Eu vou lutar Com essa girafa Vai Qual o problema Ai 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 Girafa Filha da puta Toma Espadada Girafa Girafa A girafa Da Amazônia Bate naquele bicho ali Não fez o que eu queria Hellfreeze mais Eu usei habilidade Ih mano O bicho não toma dano mágico não A girafa da Amazônia Não toma dano mágico não Será que ela toma dano de fogo mano Deixa eu ver Ih maluco Só o perigo Caramba Esse bicho é forte cara Esse bicho É Muito forte Vambora Toma Seis centão Maluco Quase matou ela Cara Eles quase mataram ela Deixa eu curar a Munetica Que a Munetica quase morreu Pra esse dano ai Maluco Olha o dano da girafa Ela não só dá dano na gente Como ela Deixa a gente bem na merda Vou curar o Mikazuchi Morreu? Caramba Não morre a girafa Matou o Mikazuchi Minha irmão Que girafa suprema é essa? É uma girafa do mal Cara Anamushi nível 2 Será que dá dano? Não Nossa senhora A girafa A girafa não morre A girafa não morre A girafa não morre galera Deixa eu usar o especial nela Nossa Nossa 700 Cara não acredito Cara Rise and Slash Vamos usar morre Morreu finalmente Essa girafa é muito forte Essa girafa é muito forte Cara Ela dá 4000 XP 4000 XP Tipo Meu Deus do céu Cara Que bicho forte Cara É muito forte 4000 XP Vamos pegar aqui Isso aqui não precisa mais upar Vamos upar o ataque da monética Agora vamos upar o HP da monética Pronto Cara Que luta difícil mano Eu pensei que essa girafinha fosse ser uma gente fina com a gente Pensei que a girafa fosse ser uma gente fina né Cadê o MP? Pronto Vamos vir pra cá Por aqui Eu acho que tem coisa pra gente pegar aqui em cima Até que vale a pena a exploração do cenário galera Os cenários que a gente explora aqui não são chatos E Silver Ore Essas coisas que a gente tá catando Esses minérios Eles servem pra dar upgrade no Halu O Halu vai ficar muito mais forte As lojas também de crafting de item precisam de upgrades também Se você tá jogando esse jogo e não parou pra grindar pelo menos uma vez Grinda porque vai fazer a diferença Eu jogando o jogo É Eu jogando o jogo Em off Eu paro pra grindar várias vezes Eita porra Entrei em combate Não era pra ter entrado em combate não Tá vamos lá Lighting Mirage Eu acho que o Mikazuchi vai ficar muito poderoso Quando a gente chegar na casa da família dele Ele vai ganhar algum super poder Alguma coisa O Mikazuchi é um dos melhores personagens desse jogo aqui Amunete que é muito maneiro Eu acho que vai ser tipo a aprovação do Mikazuchi Tá ligado A aprovação da Munetica foi quando invadiram a cidade dela A do Oshitor foi quando ele protegeu o grupo lá no necromante lá da cidade Quando ele usou a Kuruka Que é a máscara A do Mikazuchi vai ser quando a gente chegar na casa dele lá Tenho quase certeza mano Que essa é uma missão que o irmão do Mikazuchi deu pra ele Pra ele ficar mais poderoso E conseguir se superar E ficar no mesmo nível dos outros O irmão dele fez isso por ele Aqui mais um baú Vou pegar um monte de baú Vai que eu pego mais coisa de ponto pra gente adicionar Cara pra cá parece que tem Sai lobo Sai lobo Sai lobo Sai lobo Au 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 meu peru Sai daqui O que será que tem aqui pra baixo Nada Deixa eu vir pra cá Tem mais uma girafa ali galera Ah mano Entrei em combate com alguma coisa no mapa Uma pedra Algum bicho Putz Aqueles A gangue gangrena Toda vez que tem esses bichinhos Cachorrinho É É bicho da Da planta É pinguim Olha lá Ele deu Tacou fogo na mulher O que que o Wee Wind faz? Ah Tem uma chance alta de stagger Interessante O Wee Wind tem uma chance alta de stunar Muito útil Vamos usar fogo aqui Vamos matar o pinguim Não matou o pinguim Droga Ah lá O bichinho fugiu Vamos sumonar o jagan Jagan o bichão da terra Que vem Pronto Matou um Mata esse aqui Morreu Acabou É Não tem nem XP Tipo Os bichinhos Eles são fracos A maioria dos bichinhos Que no mapa Aqui Só quem é forte É a girafa As girafas da Amazônia Elas são as únicas coisas Ah velho O pinguim Cara As girafas da Amazônia São as únicas coisas poderosas Que isso? Que habilidade foi essa? Tá bom Bicho Vocês viram isso? Tudo magia Em cima da gente Toma raio Toma raio Freeze Mais Cura todo mundo E fogo né Pra matar o pinguim Mikazu te bate normal Pronto Matou O Halu fica fazendo malabares Durante a luta Mano Personagem mais engraçado Que tem no jogo É o Halu Pega aqui Baú Opa Isso é uma armadura? Eu saí do negócio Sem querer Tá Isso é uma armadura? Aumenta a defesa E o tanto de Olha Pra ela é bom Pra ela Eu vou dar upgrade Depois Depois a munética Vai utilizar isso aqui A munética Precisa de spirit Pra curar E a nossa vida Já tá subindo Ela tá curando Cento e pouco A gente tá com Duzentos e pouco De HP Então Daqui a pouco No combate Provavelmente A cura dela Não vai topar A gente mais não Deixa eu vir mais Pro canto aqui Que eu fiquei curiosão Pra saber o que tem aqui Mas provavelmente Não tem nada de útil Aqui Eu tô vindo aqui A toa mesmo Memo 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 Eu só não vou cortar Esse vídeo Galera Porque A exploração Desse vídeo É importante Dei uma travadinha Agora Porque tá desbloqueando O mapa Wolfsbane Maluco Se eu achar Um outro save point Eu vou teleportar Porque olha a distância Que a gente tá De seja lá O que for Maluco Maluco Esse lugar aqui Tá muito longe De qualquer coisa Tá tipo Muito longe Aham Vambora Ih maluco Que lugar é esse Tamo dando a volta Cara Maluco Tá Eu não vou vir mais pra cá Não Ou eu vou Que se foda Acho que eu vou Mano Que se foda Agora a gente vai Chegamos aqui Vamos explorar Esse lugar aqui Todo Não tô nem aí Mano Black mold Tem muita coisa No mapa aqui Pra gente pegar Aqui tem coisa Também Maluco Mermão Quanta coisa Mermão E aí Meus amigos Pinguins E aí A girafa Da Amazônia Oito mil e pouco De dinheiro Eu já tô rico Nesse jogo aqui Galera Não preciso de dinheiro Não Eu estou Melionário 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 Deixar de ser milionário Deixar de ser milionário De de cara Com bandido Isso aqui Isso aqui Já tô cheio Seja lá o que for Que dava ali No baú Opa Opa Caraca Caraca cara É isso Ai cachorro Eu tô catando um monte De recursos Que eu vou usar Pra dar upgrade No personagem Tudo aqui Jadeite Um monte de coisa Que é útil O que que tá tudo No canto do mapa Gold ore Minério de ouro Tá tudo Tá tudo No cantão Da parede O jogo Ele joga essas coisas Tipo num cantão Da parede Opa Tem uma casa Aqui Ah Uma estalagem Ainda bem que eu vim Até aqui Mano Ó Um teleporte Aê Ruchup Highway Teahouse Casa do chá A gente descobriu Que um pedaço Aqui Caramba Velho Ó o tanto Que a gente andou Bom Eu vou fazer o seguinte Eu não vou explorar Mais pra cá não Eu vou teleportar Olha onde a gente tá Olha onde a gente tá Caralho Putz Como é que teleporta Pro lado Que eu queria ir Olha essa merda Cara Tá Eu vou Deixa eu salvar aqui Galera Pra gente não Sei lá Não dar merda Sei lá Eu vou Vejo vocês lá No objetivo Da missão Beleza Fui Aê galera Aparentemente A gente chegou aqui Né Eu andei Eu dei uma Grindada Pequena Eu matei uns bichos Cobri uma caverna Aqui e tudo mais Aparentemente O caminho é aqui Não era Pro outro lado Não Ó Ashiwara Chegamos É a minha primeira vez Em Ashiwara Mas dá pra ver Porque é chamada De cidade De cidade Do Escoadoro Aquele lago É enorme É uma É uma É uma É uma área Bem pitoresca É bem longe Da capital Mas é de onde A capital Consegue água De fato Os Ashiwara Vigiam Nosso suprimento De água Para a capital Um dos rios Que Se originou Que originou Aqui É o mesmo Que passa Pela capital Hum Eu não tinha ideia Que o rio Era tão longo Hum Dá pra voltar De barco Um daqueles Que você chama Barco de passeio Que servem comida E drink Desculpa Mas não dá Pra gente fazer isso Tem cachoeiras No caminho Ah Isso não é legal E eu pensando Que eu tinha tido Uma boa ideia Será que dá Pra gente Pelo menos Pescar Eu vi Que tem Muitas espécies De peixes Muito bons Nessas águas Porque a gente Não acha um bom Lugar E Eu adoraria Ir pescar Tanto quanto Vocês Mas A gente Não tá aqui De férias A gente tem Que falar Com o Lord Azuma Primeiro Aonde seu pai Vive Mikazuchi 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 Mostre-nos o caminho Para a residência Do seu pai Ah Me desculpe Você perguntou Sobre a casa Do meu pai Vem por aqui É Ali por trás Tem um baú Aqui Water jelly Tem uma loja De armas Aqui Será que ele Vende coisa Boa Galera Vestimenta Virtuosa É bom Para Xunia Genius Coach Knight Coach Protective Travel gears Tem botas Olha Tem uns sapatos Bons aqui Mas eu não vou Comprar nada Não As armas Olha isso Cara Water Tropolis Great Sword Ah Eu não sei Se eu pego Eu não sei Se eu pego Para o Mikazuchi Compro Para ele 277 De dano Será que Vale a pena Eu vou Comprar 28 mil Pronto Um cajado Que dá pouquíssimo De diferença Aqui Um tridente Uma espada Que dá mais 20 de dano Vou comprar Beleza Uma arma Para munética Será que tem? Não tem uma arma Para munética? Ih Não tem uma arma Para munética Tadinha Vambora Vamos comprar Uns itens aqui De recarregar MP Que eu gastei Um pouquinho Grindando Galera 200 de HP Parece importante Esse item Tem aqui Eu quero MP Deixa eu pegar Aqui o de ressar Também Que a gente Ficou sem Eu grindei Tanto que eu fiquei Sem item De res Os dinossauros E as girafas gigantes Elas batem Muito forte Parece que tem Um request Aqui Vamos ver Ah Olha Tem requests Em ashwara A gente ganha Uma katana Vamos só Dar uma olhada Aqui Shopkeeper É ali na frente Deixa eu só ver O que tem aqui Nesse lado Não tem nada É uma cidade Pequenininha Cara Aparentemente Ela é bem Pequenininha Ela Tem essas missõezinhas Aqui Mas ela é pequenininha Não tem nada Para a gente fazer Aqui Pega isso aqui 9 mil Caramba Recuperamos o dinheiro Aqui Vamos pegar a missão Do maluco Eu vou só avançar Igual um retardado Do metralhadora De diálogo Inútil De missão secundária Caravana Estrada Eles alguma coisa Atacaram a gente Não sei o que Vamos lá Descobri o que aconteceu Com a caravana Sim Vou descobrir Peguei Na caverna Não sei o que Beleza É na caverna Que eu descobri Lá atrás Pera Eu peguei a missão Ah não Peguei 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 É que ele não deu início Ao request Não apareceu Aquele negócio De iniciar a tarefa Acho que é só Para a gente Completar Beleza Scroll Aqualash É uma cidade Bem bonita mesmo Essa daqui Do Mikazuchi Parece uma cidade Japonesa Bem isoladas Bem isoladas Perto de ilhas E tudo mais Vambora Vou pegar Todos os materiais Que tiver No mapa Aqui Saúde 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 Papai Por favor Aceite minhas sinceras desculpas Por causar problemas A você Eu estou sonhando É realmente você Mikazuchi Por que voltou Para casa Do nada Olha o cabelo Do pai dele Não que isso importe Você se tornou Um grande homem É prazer É muito bom Ver que você Está com saúde Papai Eu não reconheço ele Mikazuchi Então Cabeça quente Então O cara de sangue quente Mostrou uma nova face Bem no fundo Ele é um jovem nobre Cala a boca O pai dele Ficou com medo Me desculpe papai Eu não devia ter levantado A minha voz Está tudo bem É realmente o pai Do Mikazuchi Deve ser ele Esse é o Lorde Azuma Vice-rei de Ashiwara Eu acho Então por que ele fica Tão assustado Com o Mikazuchi Não discute isso agora Eles vão te ouvir Eu ouvi que o senhor Dicotoma Pegou você Como um aprendiz Me desculpe Pelo que aconteceu Com ele Foi um grande privilégio Estudar com ele E eu serei Para sempre Grato a ele Por aquilo E quem são Seus companheiros Esses também São pupilos Do mestre de Kotoma Estão os mandados Estão os mandados Aqui juntos Mandados Espera Você é um emissário especial Enviado pelo Mikado Sim Ah agora eu entendo Que bom que você voltou Emissário especial Ou não Por favor Por favor Sinta-se em casa Não precisa de cerimônia Eu estou quase Me aposentando agora Muito obrigado Pela oferta Pai Mas estamos aqui Em uma missão oficial Temos ordens de Raiko Do Raiko Ele tem medo do filho Raiko Qual que é o problema dele Ele está tremendo Que nem um bebê Recém-nascido Ele perdeu Ele perdeu As estribeiras Quando mencionamos O Raiko E o que são Essas ordens Trazer o tesouro Dos Ashuara Para a capital O tesouro Você não pode Estar falando sério Você deve estar enganado Não Você disse Que essas eram Ordens do Raiko Se ele disse Para fazer Então Bordiazuma Mikazuchi Raiko nunca Comete erros Se há o que ele quer Não podemos questioná-lo Sim Não vamos questioná-lo Absolutamente não Papai Não entre em pânico Raiko não está aqui Sinto muito Mikazuchi Eu entendo agora Mandar você aqui É melhor prova Ele sabia Que isso aconteceria Ele está sempre Uns passos à frente Que amedrontador Muito bem então Mas o tesouro Não está aqui Está na tumba Dos fundadores Dos Ashuara Ah Eu pensei que estivesse Temos sua permissão Para ir para a ilha E entrar na tumba É claro São ordens do Raiko Afinal de contas Eu permito que você vá Até a ilha Vou te providenciar um barco Vá para o porto Quando estiver pronto Muito obrigado Muito obrigado papai A porta para a tumba Não está trancada Só para aqueles que Têm o sangue fundador Quem são os fundadores Ashuara Se não estou enganada Inazuma e Hayden Correto Os dois irmãos Heróis lendários Que estabeleceram Ashuara Me dá tanto prazer Ver alguém Que não é da minha região Saber da nossa herança Qual o problema Com esse cara Agora que Agora ele parou de tremer E está todo falador Os únicos Descendentes dele Somos Os únicos capazes De abrir a tumba Somos nós Os descendentes deles Então é por isso Que Raiko Precisava de alguém Com a linhagem Sanguínea dos Ashuara Posso te fazer Uma pergunta pai O que é isso Sim pode perguntar Não há nada Que eu esconderia de você Nenhuma Nada 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 de nada O que é o tesouro Dos Ashuara Não posso te dizer isso Me desculpe O erro foi meu Eu não devia ter perguntado Sobre segredos Não é isso É que a verdade é Eu não tenho ideia Como você não sabe Existem muitas lendas Sobre isso Alguns dizem Que é um grande poder Alguns dizem Que é uma espada Infernal De Deneboku Shiri A única coisa Por certo É que é um presente Do Mikado Quando um clã Forte Um membro Forte do clã Aparece Ele é permitido Segurá-lo Em outras palavras Só alguém poderoso Saberá o que é o presente Então se alguém for capaz De pegar Significa que eles são poderosos Você pode Provavelmente Interpretar o significado Você pode Interpretar que Significa que Pessoas ordinárias Não podem usar Aposto que Tem todo tipo de perigo No caminho Para testar nossa força Eu estou pronto Para o desafio Eu não fui forte O suficiente Mas ele Ele passou no teste E era tão jovem Sozinho Eu tenho que admitir Minhas fraquezas Obrigado pelas instruções Vamos partir Para a tumba Dos nossos ancestrais Sem mais demora Você já vai? Não vai nem ver Sua mãe? Ah Eu prefiro não ver Nossa Mikazuchi Não vai ver Claro Você É É claro Ela não é nem Sua mãe de verdade Não é esse o motivo Estamos em uma missão urgente Eu prometo ver a mamãe Quando eu tiver mais tempo Ah É claro Ordens do Raiko Ah é O Mikazuchi Perdeu a mãe Quando ele era pequeno Não deixe sua guarda Baixar Mikazuchi Nós somos Nossos próprios inimigos Lá na tumba Você vai ter que enfrentar Suas fraquezas E elas podem se manifestar De várias formas Minha fraqueza Me venceu Mas Você vai ver Algo diferente Da minha Mano Mikazuchi vai ver A irmã dele Que ele não conseguiu salvar Provavelmente Coitado Você tem um pai gentil Mikazuchi Ele é gentil Mas bem Ele parece com medo De mim Do meu irmão Não é? É isso que você está pensando? Ele não era assim Até recentemente Ele costumava ter Confiança E parecer que nada Pudesse fazer algo com ele Ele era forte e sábio Eu ainda respeito ele E me sinto orgulhoso De ser filho dele Parece que ele costumava Ser um homem Completamente diferente Sim E hoje eu percebi Que Eu percebi O que mudou ele Seu irmão Raiko Ele era um gênio Brilhante Cumpria qualquer tarefa Que davam pra ele Mesmo quando ele era jovem As pessoas Sussurravam Que ele era a reencarnação De um dos fundadores De Ashuara Ou Um filho secreto Do Deus encarnado O Mikado Como pode esperar Ele fez uma carreira Pra ele na capital Como um chefe de estado Então ele se tornou Um pilar general Ele não está só Em cargo de governar Yamato Mas os Ashuara também O que faz O que faz com que O que faz com que Pareça tudo brincadeira De criança Seu pai não deveria Estar cheio de orgulho Por ter um filho Tão abençoado Porque ele se tornou Uma sombra Dele mesmo No começo ele ficou Mas eventualmente Ele parou de ver Raiko Como seu filho Começou a vê-lo Como um rival E compará-lo a si mesmo Igual a mim Mas isso apenas Não fez com que Ele perdesse a autoestima Aconteceu recentemente Um dia o papai Começou a temer Raiko Como se ele temesse Um demônio Agora eu tenho certeza Que Eu sei o que aconteceu O pai deve ter tentado Obter o tesouro E se provar Contra o tão perfeito Raiko Mas Ele não só falhou Como o Raiko Conseguiu O tesouro Sem sequer suar E essa derrota Foi tão esmagadora Para o seu pai Que Ele nunca se recuperou Tadinho do Lorde Raiko Do pai Do Lorde Do pai do Mikazuchi Pobre cara Agora o outro filho dele Vai tentar o desafio Ele deve desejar Boa sorte Mas é como se Fosse Machucar ele Mais ainda Se você conseguisse também Ainda assim Ele é o seu pai Os sentimentos dele Devem ser colocados De lado Para que ele possa Ter orgulho De vocês dois Acho que sim Mikazuchi está triste Mano O nosso Vegeta está triste Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nessa tumba Dos ancestrais Aí mano A história está boa Cara Eu ia cortar o vídeo E separar em duas partes Mas está muito legal Mas está muito legal Está muito Muito legal Deixa eu ver uma parada Aqui na placa Rapidão É Uma missão A gente pegou já Eu vou fazer em off Essas missões Provavelmente Ou vou deixar uma Para o próximo vídeo Galera No próximo vídeo A gente faz a missão Do cara lá De ir na caverna E volta para a cidade Aqui estamos Esse barqueiro Vai nos levar Para ir Quando foi a última vez Que eu te vi Hein Jovem mestre Olha o quanto Você cresceu Por favor Não me chame disso Minhas desculpas É força do hábito Mestre Azuma Já me deu instruções Tá pronto? Sim Pode começar Let's go Para onde você vai Ó nobre filho Ashuara Para o lago Calmo e prazeroso Ou para o lago Trovejante E traiçoeiro Não é nem o lago Calmo e nem prazeroso Nem o Nem o Tempestuoso E traiçoeiro Que é meu destino Eu busco a ilha Das névoas Onde meus ancestrais Descansam Você se lembra Perfeitamente É claro que eu me lembro Foi você que me ensinou Todos esses códigos Você tem ideia De Do quanto que eu Faltava as suas aulas? Ah Bom, você me pediu Para passar para a ilha Que os espíritos De seus ancestrais Te deem a benção Vamos voltar Vamos entrar no barco Todo mundo Isso foi impressionante Mikazuchi Você tem seu próprio Pessoal aqui em Ashuara Seu próprio lema né Não é um lema É um código antigo Só minha família usa Você é uma pessoa Diferente Desde que pisou em Ashuara Se você se comportasse Assim normalmente Seria óbvio Que você Viesse de uma família Aristocrata De alguma maneira Me incomoda Que o Mikazuchi Fale Que nem um nobre Eu não estou nem aí Para o que você pensa Eita maluco Onde é que a gente está? A névoa é mais tensa aqui Não dá para ver nada Faz com que você perca Todo o senso De distância E direção Quanto tempo falta? Quanto tempo vai levar? A gente não devia ter chegado Na costa É a minha primeira vez Fazendo essa viagem Mas eu não acho Que tem um motivo Para se preocupar A gente vai chegar logo O som das ondas Mudou Devemos estar Chegando perto Cadê, maluco? Hum, a névoa Está limpando Dá para ver a costa Lá está a ilha Escondida na névoa Preparem para desembarcar Nossa, local de descanso ancestral É uma tumba Tipo a Nossa, uma tumba similar A A capital Aquele prédio onde seus ancestrais Estão enterrados Mikazuchi Por que é uma tumba tão grande? Não é uma mera tumba Aquilo é o que? É o mausoléu Por que construir um mausoléu Num lugar tão difícil de acessar? A gente fala disso depois Se a gente não for rápido Os monstros protegendo mausoléu Vão pegar a gente Caramba, tem monstro aqui? Maluco, eu vou ter que explorar Mais um lugar? Cacete É outro lugar Grandão, velho Para a gente explorar, galera Não dá para pegar Não dá para usar Não dá para usar O negócio de Não dá para usar O bichinho Para a gente montar E sair andando Vamos dar uma olhada Para cá Eu fiquei curioso O mapa vai Lá embaixo tem um baú Vamos pegar Não, não é baú É, é um baú sim Aqui, ó Aqui tem Eu confundi a pedra com o baú Mas O que será que tem aqui? Maluco Vambora Acho que eu não vou explorar Mais não, galera Preguiça Preguiça Bateu aqui Preguiça Bateu Preguiça de explorar O mapa Bateu aqui Um Pegar mais um negócio aqui Acho que é isso Não tem mais o que explorar, não Ah, tem um baú bem ali, mano Melhor pegar, né? Tá do lado Eu pensei que o lugar Pôde ser maior O lugar não é tão grande não, galera Agora que eu tô vendo O lugar não é tão grande não O lugar é... É ok Aonde é a entrada? Eu não vejo nada Eu não vejo nenhuma Em lugar nenhum Hum... Ela devia estar aqui no meio De acordo com o meu pai De acordo com o meu pai A porta abre Deveria abrir pra mim Já que eu sou da linhagem Mikazuchi Mikazuchi é o meu nome Sou filho de Azuma dos Ashuara Descendente de Inazuma e Raiden Garanta minha... Conceda minha entrada Abriu Oh, o portão, ó Maluuco A parede tá se movendo Vamos lá Caramba O que que tem aí dentro? O navio É um navio, maluco Um navio Senotaf Eu ouvi sobre eles Mas não sabia que existia algum Por que eles colocaram o navio Numa tumba? Eu não acho que ele foi colocado aqui Foi construído em volta do navio Pra protegê-lo Esse navio deve ser muito importante Você não tá errado Meu pai costumava me contar Lendas do navio Há muito, muito tempo atrás Os países desse continente Inclusive Yamato Estavam em guerra No curso do seu conflito Duas facções gigantes emergiram Inazuma, que era um chefe local E marinheiro Se juntou a facção do Mikado As marés da guerra Ficaram a favor do Mikado Mas quando a vitória parecia certo O exército do Mikado Se encontrou em uma desvantagem crítica Os soldados Fugiram quando viram meu Quando meus ancestrais Foram pra cima Inspirando outros a seguir E graças a ele A batalha foi vencida Ah, beleza Graças aos ancestrais do Mikado Os soldados do Mikado Foram pra cima Mas ele caiu em batalha É dito que nunca conseguiram Recuperar o corpo dele No meio de vários outros O Mikado de Yamato Ficou de luto por ele Ele ordenou Que o navio de Inazuma Fosse restaurado Para honrar O seu soldado mais leal Ele enviou o navio De volta para os Ashiwara Como uma lembrança Para que eles pudessem Se lembrar dele Com seu poder O Mikado Deixou com que o navio Ficasse virado Para contra Contra a cachoeira Para conseguir chegar No seu destino E finalmente Colocou ele Para descansar aqui Nesse mausoléu Construído em volta dele Caramba, mano Esse é realmente O navio da lenda? Sim É um lugar sagrado Onde os espíritos Meus ancestrais Descansam Se esse navio Pode navegar Contra a cachoeira Será que ele voa? É só uma lenda Então você tem que É... Pensar que pode ter Uma coisinha ou outra Inventada Hum, quer dizer Que não é verdade? Que pena Se pudesse voar Seria muito bom A gente podia voar Para Ava Shulan Eu não ficaria surpreso Se os poderes Do Mikado Pudessem transformar Esse navio Numa aeronave Mesmo que pudesse voar Eu duvido Que poderia cruzar Aquele grande abismo Nem os pássaros Conseguem Ah, isso é bem ruim Eu estava feliz Por um momento Imaginando Quão fácil seria A jornada Para você Oh, Shunya Hum, a vida não é fácil Além do mais A gente está fazendo isso Porque a gente quer Não deveria ficar triste Agora a gente tem que Focar na tarefa Tem mais da história Mikazuchi Inazuma 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 se tornou Um símbolo De esperança Para o Mikado E seu povo E foi a primeira pessoa A ganhar o título De Olo Mesmo que seja Que foi depois Da morte dele Póstumo Porque a gente Qual é o objetivo Em promover alguém Depois que ele morreu Depois disso Raiden se tornou Olo de Ashwara Então ele foi Primeiro líder De Ashwara Sim Raiden quem? Inazuma O irmão mais Mais jovem De Inazuma Ele serviu o Mikado De maneira honrada É graças a esses Dois irmãos Que minha família Está governando Essa área Eles são os fundadores Da nação Então Raiden foi enterrado No altar De Inazuma Embaixo do altar E o altar Está dentro Do navio Eu espero Que o tesouro Esteja lá também Mas não vai ser fácil Recuperá-lo Não é? De acordo com seu pai A gente tem que Proceder com cautela Nossa Nossa Já estamos no navio Galera Eu ia encerrar o vídeo A gente já está no navio Navio antigo Hum Parece uma saída Sem fim Chegamos ao altar Então O que estamos procurando Pode estar naquela caixa Bem ali O que é isso? Bom Eu não tenho Eu não tenho nada Para reclamar Vamos pegar a caixa E levar para o meu irmão Eita maluco Bem-vindo Meu descendente O que aconteceu? Mikazuchi Mikazuchi Acorda Mikazuchi 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 Você foi o único que desmaiou Tá tudo bem? Talvez seja pouco açúcar no sangue Já faz um bom tempo, tem uma boa jornada Você não tem comido bem Hum, então teve um flash de luz Mas como a gente chegou aqui? Eu não sei Devemos estar em algum lugar dentro do navio Mikazuchi, olha Tudo bem, parece que Se a gente passar por aquela luz Ela leva a gente pro lugar original Exceto o que? Olha pro altar A caixa que tem o tesouro sumiu Acha que a gente tem que ir mais longe? Ah, um teste de força, é? Essa é dos meus Tá pronto pra ir, então? É claro Ah, nosso Mikazuchi O nosso Vegeta Ah, vocês viram alguém enquanto eu tava desmaiado? Não, por que pergunta? Porque eu podia jurar que eu ouvi uma voz Não ouvimos nada Ficou bem quieto depois que você desmaiou Não tinha ninguém além de nós Tudo bem Então deixa pra lá Vamos embora Caramba, galera É o seguinte Esse lugar é muito grande Não vai dar pra gente fazer esse lugar aqui todo nesse vídeo aqui Próximo vídeo a gente faz ele Eu pensei que a gente fosse entrar aqui Pegar uns negócios e ir embora, tá ligado? Mas eu vou salvar o jogo aqui E a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Eu vou tá... Eu não vou tocar em nada A gente vai fazer isso aqui no próximo vídeo, beleza? Falou!